Meus amigos, vejam só, a mãe da Deolane está denunciando uma fraude, como ela sempre faz, né? Bom, a família da Deolane sempre vem se dizendo injustiçada. Já tivemos, por exemplo, a mãe da Deolane, a irmã da Deolane, acusando a Fazenda de estar boicotando ela, de não estar mostrando a Deolane muito bem, e até mesmo denunciaram farsa nos votos, que os fãs da Deolane não conseguiam votar ali. Enfim, elas sempre inventam uma historinha pra se vitimizar. E elas sabem que tem grandes chances da Deolane perder essa roça falsa, porque a Babi está mais forte no momento. Eu estou acompanhando tudo, o resultado, e a Babi está na frente. E se você quiser acompanhar também como está, vai lá nos stories do meu Insta, arroba Marquiavaloficial, que lá eu estou publicando hora a hora pra vocês como está essa roça. Enfim, pessoal, mas agora a mãe da Deolane apareceu dizendo que o Instagram está boicotando ela, algo que não tem nada a ver. Ela disse que o link do Instagram não está abrindo. Eu acredito que ela que colocou o link errado ali, velho. Mas, enfim, elas sempre têm algumas desculpinhas, e muito provavelmente elas vão usar essa desculpinha hoje à noite. Confiram o que a mãe da Deolane falou. Roda aí. Gente, já começou os relatos das pessoas que não estão conseguindo votar direto no link que a gente está deixando no Instagram. Então, o Instagram está nos prejudicando na votação. Então, não vamos deixar isso nos abater, não. Vamos direto na página do R7, clica lá em A Fazenda, Votação e vamos votar. Então, vai lá no Google, fala o R7, que já cai direto na página, gente. Não vamos deixar isso nos prejudicar. Bom, pessoal, então é isso. Eu não sei se Deolane ou Babi vão perder quem vai ganhar, mas, basicamente, eu fico com raiva da família da Deolane. Nem pela Deolane, velho, mas pela família dela. Eles ficam sempre se vitimizando com essas historinhas aí. Não tem farsa nenhuma, velho. Para com isso. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Enfim, meus amigos, eu queria mostrar para vocês agora uma atualização sobre o caso da Daniele Bezerra, que foi lá no bar, na Copa do Mundo, passou vergonha, arrumou briga por conta de política, e aí parece que ela tropeçou em uma caixa de som, arrebentou ali a face e disse que apanhou. Ela apareceu no hospital e, realmente, aquela foto era real, tá? O pessoal falando que era rinoplastia, mas não. Ela realmente estava com o curativo ali e com a face toda machucada. Confiram aí. Passar umas boas férias aqui, hein, amiga? Olha só, Jesus. Poderia ter ouvido a provocação e ter ficado calada, né? É, nosso presidente já ganhou. Mas faz parte, é aquilo. Mas tem dias que você vai... Eu entendo, nós já estamos... Enfim, pessoal, espero que ela fique bem, mas não culpe os outros pelas suas cagadas, né? Tá bem óbvio que ela caiu no chão aí, não teve agressão nenhuma, porque o próprio Barr se pronunciou afirmando que não aconteceu agressão. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima e tchau!